Oi meu irmão Wiki, hoje eu estou aqui com mais vídeos de Geografia para Passar Então pessoal, vamos lá! Geografia para Passar Essa é uma clássica questão de VOF Esse tipo de questão a gente conhece bem Em tudo, qualquer prova cai Você abre a prova do Enem, já está lá E... É um tipo de questão muito comum Então, vamos lá pessoal! Geografia para Passar Embora represente uma parcela pequena da economia europeia A agricultura constitui um importante grupo de pressão sobre os políticos Para que eles apoiem medidas que protejam o setor Além disso, há forte tradição em alguns países europeus ligados à agricultura Como vinhos, queixos e azeite Verdadeiro pessoal! Inclusive eles recebem subsídios agrícolas no governo O que é isso, ei? O governo ele dá dinheiro para as pessoas Fazem empréstimo para que elas consigam desenvolver o seu comércio, o seu negócio E é isso pessoal, subsídios Então o governo ajuda elas E tem várias formas de o governo ajudar Então vamos para a próxima O processo de reunificação da Alemanha Foi uma anexização da Alemanha oriental pelo ocidental Com as leis do lado oriental Além do desmonte das indústrias obsoletas Que existiam no lado ocidental Falso pessoal, falso mesmo Olha só, vamos analisar a questão A ocidental era capitalista E a oriental era socialista Ok? Quem tinha indústrias obsoletas? A oriental, que era socialista Então, qual o lado que teve as indústrias destruídas? A oriental Porque era obsoleto Tudo obsoleto Então era mais fácil destruir tudo E reconstruir Daí seria muito mais barato do que ficar reformando Então foi isso que foi feito Só por aqui, já é falso Mas se a gente continuar A questão ainda fala que As leis foram do lado oriental O lado oriental seguia as leis da União Soviética Ok? Não Continuaram a seguir As leis do lado ocidental Que era o lado capitalista E essas foram as leis que começaram a valer Beleza pessoal? Então, falso Completamente falso Então é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o seu like E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo